Bem, senhores, então, retomando aqui nosso último bloco do estudo a respeito da Resolução 4745 de 2018, TCO, vamos ao capítulo 6, que trata do compromisso do autor de comparecer em juízo, que regras específicas para aquele autor do TCO que será liberado, será realizada ali uma análise a respeito do fato, os ânimos estão acalmados e ele, de livre e espontânea vontade, por autonomia da sua vontade, ele assina o termo, então, é realizado conforme aqui o capítulo 6, o procedimento será este aqui, olha só, compromisso do autor das infrações penais de menor potencial ofensivo em comparecer em juízo é condição indispensável, condição indispensável para a lavratura do Rédis TCO. Senhores, então, primeiro plano aqui, vamos guardar essa informação. É condição indispensável para o TCO o compromisso, a vontade do autor em comparecer em juízo. Caso contrário, prisão em fragante e encaminhamento para a delegacia. Olha só, havendo a liberação do autor no local, em razão da assinatura do seu compromisso de comparecer em juízo, essa medida deverá ser constrada expressamente no histórico do TCO. Isso aí é tranquilo demais também, não é? Caso o autor não assuma o compromisso de comparecer em juízo, o Rédis não será mais o TCO, o Rédis será lavrado de registro com registro imediato, endereçado à autoridade policial civil. Então, o endereçamento, os encaminhamentos não serão mais para o GECLIN, porque não será TCO, vai ser delegado da Polícia Civil e autor imediatamente conduzido e levado perante esta autoridade. Então, o parágrafo segundo, ele versa exatamente o contrário de tudo que está previsto no caput do artigo e no parágrafo primeiro, ou seja, o inverso. Ao invés de ser liberado, ao invés de ser dispensado, ao invés de ser feito em um TCO, ele vai ser conduzido em um fragante de delito. A autoridade policial civil é que, então, ele ficará a cargo e aí ele tomará, o delegado de polícia, tomará a providência e ir junto ao GECLIN, posteriormente. Tudo bem? A liberação do autor só com o termo, pessoal, está bem destacado aqui. Parágrafo terceiro. Antes da liberação do autor, o policial militar deverá entregar-lhe via impressa ou formulário e manuscrito, constando data, hora, local, ok? De comparecimento em juízo. Então, vai estar, ele vai receber essa via impressa. O autor sai do local com a via impressa. Tudo bem? Constando ali, data, hora, local e de comparecimento em juízo. Quando não houver, olha só, quando não tiver previamente a agenda de audiências preliminais, ou, quando aquele órgão definir que a notificação será procedida por ele em data posterior, então, a notificação vai ser em data posterior. Você não tem data, não tem hora, não tem como constar no formulário a data, hora e local. Tudo bem? O que vai ser feito? O policial militar deve preencher o termo de compromisso de comparecimento e colher a assinatura do autor. Normal, porém, sem data, hora e local. Então, ele vai ser notificado, ele vai ser liberado normalmente, ele vai sair de lá com o termo de comparecimento, ou o termo de compromisso de comparecimento em juízo, porém, sem a data, hora e local lá preenchidos. Essa situação vai ser constada, evidentemente, no histórico lá do Redes. Então, algumas, aliás, muitas informações aqui no parágrafo quarto atente para estas informações. Caso não haja agenda, deverá ser procedido dessa forma. Deixa lá em branco, ou coloca um traço lá para ficar preenchido, e consta no Redes que o juízo não disponibilizou a agenda de audiências. Então, vai ser feito, diferentemente do que ocorre aqui no parágrafo terceiro, a via impressa com o data, hora e local de comparecimento. Tudo bem? Olha só a situação que envolver embriaguez e uso de entorpecentes. Caso haja indícios de que o autor do delito não tenha condições de assumir o compromisso, não tem condições de assumir o compromisso de comparecer em juízo, quer dizer, está muito dedão, muito bêbado, seja por embriaguez, seja por efeito de entorpecentes, ou fora de suas faculdades mentais, deverá ser lavado o Redes e encerrado a ocorrência de imediato na delegacia de polícia. Então, qual que é a providência? Encaminhamento ao delegado. Não tem TCO. Não tem TCO. Prisão em fragante. O delegado de polícia civil vai tomar as providências subsequentes. Tudo bem? Então, embriaguez, drogas ou faculdades mentais prejudicadas e não tendo ele a condição de assumir esse compromisso e assinar e ficar de posse com esse formulário, esse termo de comparecimento em juízo, deverá ser, então, procedido o quê, meus amigos? A prisão em fragante e a condução ao delegado de polícia. Aí, agora, sobre a identificação civil, senhores. Isso aqui é muito importante também. Não sendo possível a identificação civil do autor, será lavrado o Redes e o autor conduzido à delegacia de polícia civil. Tudo bem? Senhores, aqui, nós não temos aqui a figura da prisão por falta de identificação, não. Tudo bem? Aqui, o autor, ele está... cometeu o delito, então, foi identificado como autor, ele está em fragante delito, ele será conduzido para responder pelo crime correspondente àquele fato. A identificação civil dele foi prejudicada, não houve condições, aí, sim, é que deu aso, deu condições, deu motivo a ele ser conduzido à delegacia do civil, e não pelo fato de ele não ter sido identificado. Tudo certo? Então, esse é um ponto muito importante. nós veremos um pouco abaixo aí a respeito desta situação aí da identificação civil e a própria Constituição Federal, no seu artigo 57, também nos traz aí a respeito dessa questão da identificação do civilmente identificado. Nesse capítulo, que é o capítulo final de Exposições Gerais Finais, nós temos diversas informações importantes. Senhores, não é porque, e, normalmente, geralmente as normas, elas trazem nas Exposições Finais ali pequenos detalhes. Nesta resolução, não. Nessa resolução, nós temos muitos importantes detalhes que podem cair na prova. Então, esse capítulo aqui, as Exposições Finais, que é o capítulo 7, ele é muito importante. Nós vamos ver ponto a ponto a respeito aqui dessas Disposições Gerais e Disposições Finais. Olha só. Após a avaliação de conveniência e oportunidade do policial militar, poderá, o policial militar poderá, no local da ocorrência, colher a manifestação da vítima e o compromisso do compromisso em juízo do autor, liberando-os em seguida, e que tão logo que seja possível, o REDES TC correspondente deverá ser lavrado. Olha só. Então, aqui está abrindo a possibilidade de liberar o autor e a vítima no local após colher a manifestação da vítima, ou seja, a representação criminal dela, e o compromisso do autor de comparecer em juízo, e ele pode, posteriormente, registrar, ele pode, tão logo que seja possível. Olha só. Vamos grifar isso aqui, que é importante. O TCO será lavrado. Ou seja, aquela parte ali de abrir o REDES, fazer o registro, você pode qualificar no papel, no celular, passar para eles os documentos necessários, tanto a representação criminal como o termo de comparecimento, e sair do local e lavrar o REDES no outro local, num ponto de REDES a posteriori. Tudo bem? Claro que você vai passar ali o número do REDES também, dá para colher isso de forma rápida no copom, através do rádio, tudo mais. Mas pode ser, sim, feito a lavratura do REDES em um outro momento, não precisa ser no local, tão logo seja possível. No histórico do TCO, o policial militar deverá inserir de maneira detalhada e precisa, o que, meus amigos? As circunstâncias com que o fato ocorreu, o que o fato ocorreu, as circunstâncias. A descrição da infração penal, claro que isso aqui já vai vir lá no campo parametrizado, então a descrição do tipo penal, já vai vir no campo parametrizado, é ameaça, é lesão corporal leve, é uma rixa, é qualquer tipo de ocorrência ali relacionada a crimes contra a honra, etc. vai estar lá no campo parametrizado. Porém, deve ser anotado no histórico, você está falando aqui, no histórico, tem que destacar lá, o artigo da lei infligido pelo autor, por exemplo, artigo 138 do Código Penal, difamação, injúria e calúnia, que estão previstos lá, no caso primeiro lá, a difamação, artigo 138 do Código Penal, e trazendo ali a descrição, a descrição do tipo penal, difamar alguém, tal, 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 olha só, inclusive citando o artigo, o parágrafo, o inciso e a linha, a letra, além das versões individualizadas, então as versões de todos os envolvidos, tudo bem? Também das testemunhas, então nós temos aqui as versões individualizadas, a relação também entre a vítima, autor e testemunhas, é importante, autor e testemunhas. Parágrafo único, o policial deverá ser diligente, no sentido de constar no TCO, todos os dados já previstos do sistema Redis, de identificação e contato do envolvido, como por exemplo, endereço completo do telefone, então é claro, vai ser colhido lá nos formulários, mas também, senhores, no Redis, no registro, será constado todas as informações, como já é também de praxe, não é? As assinaturas da vítima, no termo de manifestação e do autor, no termo de compromisso, de comparecimento, são obrigatórias. São obrigatórias as assinaturas nos formulários a serem entregues. Quando as informações relativas aos termos a que alude o capítulo desse artigo, que foi em 6 do histórico do Redis, o policial militar deve providenciar que o boletim seja assinado pela vítima ou pelo autor, conforme o caso, tudo bem? Então, se for possível lá, deve ser providenciada a impressão do Redis e a assinatura deles nesse próprio, no Redis. Caso a vítima ou o autor não saiba ou não possa assinar o respectivo termo, o policial militar deverá cientificá-lo verbalmente do conteúdo, leia e, na presença de duas testemunhas, colhe a assinatura das duas testemunhas. Ok? Beleza. O autor da infração penal de menor potencial ofensivo será identificado por meio dos documentos oficiais de identidade previstos lá na lei de identificação do civilmente identificado. A lei 2037, que dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado, regulamentando o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Então, esta é uma lei relativamente nova que em 2009 regulamentou, pessoal, o que estava previsto, olha só, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal salvo nas hipóteses previstas em lei. Até 2009 não havia uma lei que pudesse regulamentar essa questão do civilmente identificado, a identificação criminal da pessoa civil. Então, agora, a partir da lei em vigor em 1º de outubro de 2009 é possível, sim, ser feita essa identificação. Quais são os documentos necessários que dão respaldo para a identificação civil, senhores? Esses aqui previstos nos incisos 1 ao 6. Bem, a chance de cair em prova isso aqui é muito pequena, não é? Mas nós temos aí os documentos que todos já conhecem que são os documentos necessários para a identificação civil. tudo bem? Para efeitos dessa resolução, os documentos de identificação militares são equiparados aos documentos de identificação civil. Então, nós temos aí a identificação do militar, a carteira funcional do policial militar. São equiparados aos documentos previstos aqui no parágrafo 1º. artigo 17º. Será alavrado o Redes e o autor do fato conduzido à delegacia da Polícia Civil quando ele não fornecer os elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. Mais uma vez, senhores, aqui não se trata de prisão por não estar portando a identidade ou não conseguir se identificar, e sim pelo crime específico, crime em espécie que ele cometeu. o que deu razão, motiva, é o compreensimento da viatura e, então, a identificação do fato ali considerado como crime contra uma outra pessoa e que seja esse crime de menor potencial ofensivo. Tudo bem? Então, essa condução à delegacia, o autor conduzido à prisão à delegacia, então, é a desnecessidade, ou seja, elimina a possibilidade de ser feito o terceiro. Então, ele vai ser conduzido à delegacia em função de não ser possível ser ter sido identificado, mas por causa do crime que ele cometeu. Quando ocorrerá e quais são as hipóteses? Quais são as hipóteses? O documento apresentar razur ou tiver indício de falsificação, o documento apresentado foi insuficiente para identificar cabalmente o autor, o autor portar documentos de identidade distintos com informações conflitantes entre si, o que poderá gerar o quê? talvez aí provavelmente um outro crime de falsidade documental, de falsidade ideológica, de qualquer outro tipo de crime previsto contra a administração pública, no que tange a questão de falsificação ou de falsidade ideológica. Constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações também pode ocorrer um outro crime nesse sentido. o estado e outro quando o estado de conservação ou a distância temporal ou localidade de expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. então você tem ali uma carteira de identidade o menino quando a pessoa tinha 10 anos de idade hoje ele já tem 50 então é um tempo muito grande ali para talvez não conseguir até mesmo identificar a localidade de expedição também pode ser um local longe ou um local que ficou complicado de identificar aquela pessoa. Tudo certo, pessoal? fato de um autor não estar de pós documento de identificação civil vou marcar aqui de vermelho como um todo para que a gente não caia para que os senhores todos nós não possamos cair nesse problema se a pessoa não tiver de pós de identificação civil não configurará a causa de sua condução para a delegacia da polícia civil nem vai inviabilizar a lavratura do TCO senhores devendo seus dados de identificação serem confirmados nos sistemas então se ele se identificou ele não cometeu o crime de deixar de identificar foi possível a identificação dele no sistema ótimo então não vai ter problema nenhum ele não vai ser conduzido para a delegacia e o reestecer segredar o seu curso normal no caso do policial militar em serviço e durante a atuação policial ser um desenvolvido na ocorrência ser registrada olha só por exemplo uma situação de desacato é necessário uma análise e avaliação mais criteriosa quanto a necessidade de o TCO ser feito por outro policial sem envolvimento com os fatos tudo bem então isso aqui evidentemente vai ser com certeza gerenciado essa gestão vai ser feita pelo CPU outro policial militar realizar o registro do TCO em razão desse mesmo policial ele está envolvido nesta ocorrência e os últimos itens aqui na hipótese do registro do TCO se a infração penal deixar vestígios na vítima o policial militar deverá encaminhá-la para o atendimento médico e constar no número da ficha então isso aqui também já é praxe faz ali uma visita ao posto de saúde ao UPA ou ao hospital socorre a vítima e consta no Redis no histórico lá do Redis os dados de pontuário ficha médica CRM os detalhes ali do atendimento médico os comandos regionais poderão realizar contatos horizontais com magistrados diretores do fórum diretores do fórum para estabelecer providências e alinhamentos operacionais em relação às especificidades de cada comarca então os detalhes que nós comentamos aqui vai ser vai ser pactuado que o material vai ser encaminhado semanalmente a cada dois, três dias isso aí vão ser feitos aí vai ser realizado o acordo de cavalheiros lá entre o comando regional e guarda isso então para a prova porque eles vão trocar aqui eles vão colocar que é o comando geral da polícia militar eles vão colocar que é o comando do batalhão comandões do batalhão então guarda isso que esse contato horizontal com os horizontal com as autoridades aí os magistrados deverá ser realizada por qual autoridade militar o comandante regional o comando regional tudo bem não é o batalhão não é a central de redes é o comando regional a operacionalização da rotina de agenda do GCRIM então a agenda do GCRIM deverá ser definida pelo comando da unidade aqui senhores pelo comando da unidade com o juiz de direito olha só então toda a dinâmica aqui de cima esses contatos para providências e alinhamentos operacionais do comando regional agora a rotina da agenda deverá ser organizada de quem para quem do comando da unidade com o juiz de direito da respectiva comarca tudo bem então são esses detalhes aqui que a nossa banca costuma trabalhar as questões todo mundo sabe disso o comando regional deverá informar o comando geral então o comando geral comando regional a UDI informa a quem é o comandante geral e a diretoria a DEAOP em qualquer dificuldade encontrada contra a implementação da lavratura do TCO tudo bem então guarde também essa informação nós temos aqui o nível estratégico da polícia militar ou seja o comando geral juntamente com um dos níveis estáticos a nível de diretoria que é a DEAOP diretoria de apoio operacional para relatar para passar aí qualquer problema qualquer situação que porventura tiver tiver em relação ao TCO tudo bem senhores aqui as últimas informações nós já vamos encerrar a nossa instrução aqui é mais a respeito aí de plataforma de quando tiver tiverem os problemas lá online ok pessoal então olha só caso a plataforma online com os formulários não estiver disponível por questões técnicas o atendimento das ocorrentes de menor potencial ofensivo cabível ao TCO deverá seguir o procedimento operacional atualmente existente com o respectivo registro do REDS e o preenchimento e de manifestação da vítima de forma apartada e manual nesse caso o policial militar deverá constar no histórico do REDS a adoção dessa medida ou no próprio histórico do REDS questão esses problemas técnicos a plataforma online estará disponível na internet e permitirá com a busca de informações do REDS o preenchimento automático senhores aqui ainda não está implementado então ainda podemos digamos ficar tranquilos com relação a esses itens e os policiais militares deverão manter na paz das viaturas cópia do TCO ou seja os talões os documentos necessários para fazer realizar o TCO em locais já mais próximos da população daquelas pessoas envolvidas tudo bem lá quando tiver a plataforma online disponível vai estar disponível lá deve estar disponível de forma online para realizar download e impressão e as considerações aqui no caso de cópia de REDS necessidade de cópia de REDS os policiais vão orientar as pessoas a comparecerem a uma unidade militar e retirá-las através do site da polícia militar ou delegacia virtual isso aqui nós já temos como prática não é isso? não tem condições de imprimir na viatura uma cópia a pessoa orientada a comparecer na delegacia ou em alguma unidade da polícia militar para retirar a cópia do seu REDS a academia a academia vai ser responsável pelo treinamento dos militares tudo bem pessoal? para que possam realizar a lavratura do TCO então aqui a previsão na norma que a academia da polícia militar é quem vai realizar o treinamento para os militares serem aptos para lavar o TCO tudo bem? então senhores espero ter contribuído juntamente aqui com os nossos demais professores sempre estamos em contato e à disposição de todos espero ter contribuído aqui nesta aula para que possam gabaritar na sua prova nas questões relativas ao termo circunstanciado de ocorrência deixo aqui o meu abraço e até a próxima se Deus assim nos permitir tchau